Olá, boa noite pra você. Hoje é quinta-feira, dia 25 de outubro e eu chego com as notícias do esporte aqui na telinha da Rede Mais. Nosso programa tá bombando com muita informação. Veja os destaques do ataque de hoje. Roda! Roda! Filipe Repoleis, meu convidado oficial. Tudo tranquilo? Tudo bem, Marco? Boa noite. Boa noite, pessoal de casa. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Sempre que chamada que estarei. O que achou do Palmeiras ontem? Daqui a pouquinho nós vamos falar mais, mas tá difícil? Tá difícil. Não impossível, mas tá difícil. Mesma coisa que aconteceu com o Cruzeiro no jogo anterior, na eliminatória anterior da Libertadores. Vamos ver se o Palmeiras vai ou não vai. Tá chegando a hora, gente. É sábado, hein? Temboa e Atlético Goianiense no Melão, em Varginha. Você não pode perder a oportunidade. Os ingressos estão sendo vendidos a preços promocionais. Com apenas R$ 10,00 e mais um litro de leite longa vida, você garante a sua entrada. E olha só, mulheres e crianças não pagam. Só que tem um detalhe. O leite deve ser entregue na portaria do Melão no dia do jogo. E dois jogadores do Boa falaram sobre a importância da presença da torcida. Tanto pelo lado esportivo, mas principalmente pela doação do leite. Então vamos acompanhar a roda? A torcida, desde o início, é um fator importantíssimo pra gente, porque ali eles passam o calor das arquibancadas pra gente. E nos motiva cada vez mais a conseguir os resultados. Por isso, acho que eles devem comparecer nesse jogo e nos ajudar cada vez mais. Essa campanha é com muita inteligência pra ver o partido dos diretores, não é? Sabemos que com essa dificuldade não só no Brasil, mas em vários outros países, é importantíssimo porque a gente ajuda várias outras pessoas que estão necessitando. É importante a torcida comparecer, porque apoia a gente nesse momento que a gente vem passando difícil, mas também bom pela última vitória, que foi muito importante, que embolou mais o grupo ali de baixo pra brigar pra sair. E essa ação que eles fizeram aí pra poder estar ajudando as pessoas que necessitam, né? Acho que isso é mais importante. Acho que quem puder contribuir vai ajudar muito, não a nossa torcida ali, mas as pessoas que precisam, porque hoje em dia a gente sabe como é que tá a situação no Brasil, então a gente pede que as pessoas possam comparecer pra apoiar e também pra ajudar essas crianças e essas pessoas que precisam desse benefício que o clube tá propondo. Felipe, se a gente pensar, ah, vou eu, a esposa, dois filhos. O pai paga o ingresso, 10 reais, contribuem com 1 litro de leite, ainda vão. Mulher não paga, criança não paga, enfim, uma ótima pedida, um ótimo programa pro sábado à tarde e ainda tem essa ajuda pro Boa Esporte, né? Sem dúvida, junto, útil, agradável, né, Marco? E é aquela história, a gente sempre pede que os clubes façam uma promoção em torno da torcida, que traga a torcida pra junto, né? Tragam as famílias pro campo. A gente sempre prega aí essa família de volta aos estádios. E é uma iniciativa ótima, né? O Boa ajuda quem precisa e convoca a torcida pra ajudar o Boa, que também precisa desse apoio nesse momento aí, né? Precisa de recuperação. E aqui em Varginha, a característica é diferente, já é uma torcida familiar, não tem confusão, então vamos lá curtir sábado, 4h30 da tarde. Gente, e olha isso daqui, são 10 ingressos pro jogo de sábado. Pode fechar aqui, por favor, ferinha? Olha, e você pode ganhar, viu? Participe pelo nosso número da Promomais, é o 35984467125. Amanhã eu vou presentear 5 pessoas, agora sim, com um par de ingressos. É bem simples pra você concorrer. Mande um WhatsApp pra esse número que aparece na tela, escreva o seu nome e sua cidade. Amanhã nós faremos o sorteio aqui no Ataque, 35984467125. Agora eu falo da Caldense, hein? A veterana de Poças de Caldas. O clube segue reforçando pra próxima temporada. O mais novo contratado é o atacante Salatiel, de 26 anos. Ele foi o vice-artilheiro do Campeonato Baiano, com 16 gols em 10 jogos. O jogador, ele tem 1,82m de altura e já teve passagens por diversos clubes do interior de São Paulo e estava no Juazeirense. O Salatiel é um centroavante de área, finalizador, que aposta na força física pra levar vantagem em cima dos zagueiros. A veterana aí tá se antecipando, né, o Felipe? Mais um reforço. Se não me engano, 15º reforço. Isso é importante, né, Marco? É importante porque mostra que o clube tá se preparando pra próxima temporada e tá planejando com antecedência aí os passos, né, que serão dados na próxima temporada. E isso é importante. A gente sempre cobra planejamento, né? A Caldense tá mostrando isso, tomara que dê certo. O Salatiel parece ser um jogador que vai acrescentar bastante, vem credenciado pela vice-artilharia aí do Campeonato Baiano. Felipe, você é de BH. Qual que é a impressão que tem, por exemplo, de um clube como a Caldense lá na capital? O pessoal conhece a história? Conhece principalmente a estrutura, que a da Caldense é excelente com o Ninho dos Periquitos. Um ótimo centro de treinamento. Como é que é lá? O pessoal comenta? Tem noção ou não? Não, comenta sim, Marco. A torcida na capital, ela tem conhecimento da Caldense, sabe que é um clube muito importante. Um dos mais importantes e estruturados do interior de Minas. Tem passagem de jogadores importantíssimos aí, como por exemplo o Casagrande, que passou pela Caldense, né? E alguns clubes se destacam nisso. A Caldense é um deles. Caldense, Tupi, né? Então a gente tem esse conhecimento, sim. Isso aí, gente. A gente tem que valorizar também os times aqui da nossa região. Fazer com que eles formem jogadores e estejam cada vez mais no cenário do futebol mineiro e também nacional. Libertadores da América, a situação complicou para o Palmeiras, hein? Hoje o Pedro está esperto, já está rolando aí o hino do Verdão, que ontem perdeu por 2x0 para o Boca na Argentina. E na volta, quarta-feira que vem, tem que reverter esse placar. Felipe, nós já falamos um pouquinho no começo do programa, mas que jogo estranho, hein? Estava tudo sob controle quando ele desandou no final. Foi um jogo que, no início, eu acompanhei pelo menos o primeiro tempo ou parte do segundo tempo. Um jogo muito pegado, um jogo difícil ali, truncado demais, com poucas oportunidades para cada lado. Mas no finalzinho ali, o Palmeiras deixou escapar o empate ali, que 0x0 seria um ótimo resultado para o Palmeiras. 2x0 já complica bastante. Eu achei que o Filipão errou, escalar o Moisés. O Moisés é um ótimo jogador, mas é mais para o lado defensivo. Para armar, ele não tem tanta qualidade assim. Acho que o Palmeiras não conseguiu chegar, deu praticamente um chute ao gol. Agora está complicado. Ainda dá para virar? Acho que dá. Mas o histórico do Boca, principalmente pelo que nós já dissemos, no confronto contra o Cruzeiro, está muito difícil para o Verdão. Mas na semana que vem, a gente vê o que vai dar nessa semifinal da Libertadores da América. E pela Sul-Americana, nos jogos de ida das quartas de final, o Atlético Paranaense fez 1x0 no Bahia, em Salvador. E o Fluminense empatou em casa contra o Nacional do Uruguai, a volta na semana que vem. Eu vou para o intervalo bem rapidinho e já já tem a participação do nosso telespectador. Tem as notícias do Galo e a derrota do Cruzeiro para o Ceará. Quem diria? Fique comigo. É pá e bola. O ataque está de volta, reloginho na tela, 6 horas e 40 minutos, a gente dando aquela moral para quem nos prestigia. Edmar de Varginha, ligadinho no ataque, falando que não perde um programa. Manda um abraço para o William Emílio, o Tatal. Abraço dado, é isso aí. Você já sabe que aqui no ataque você sempre sai ganhando. E olha isso, são 10 ingressos para o jogo de sábado. Eu já mostrei para você. Entre Boa Esporte e Atlético Goianiense. Participe pelo nosso número da Promo Mais, 35984467125. Está aqui o ingresso na mão. Amanhã eu vou presentear 5 pessoas com um par de ingressos. É bem simples, você corre para concorrer, viu gente? Mande um WhatsApp hoje até amanhã para esse número que aparece na sua tela. Escreva o seu nome e o nome da sua cidade. Amanhã nós faremos o sorteio aqui no ataque 35984467125. São 10 pares de ingresso. O jogo é no sábado, às 4h30 da tarde, no Melão, em Varginha. Os sortudos devem levar um litro de leite longa vida e entregar lá na portaria do Estádio Municipal de Varginha. Na semana passada eu fiz uma promoção aqui no ataque. Na verdade foi na semana retrasada, na final da Copa do Brasil. E a Jaque de Montes Claros ganhou uma camisa do Cruzeirão Cabuloso. E a camisa já chegou para ela no Norte de Minas. Então aqui no ataque o nosso telespectador sempre tem prioridade. Vamos ver um vídeo que a Jaque enviou roda. Boa noite. Oi, Marco Antônio. É Jaque. Eu queria agradecer mais uma vez pela blusa, que eu entrei no sorteio e ganhei. Queria falar que a blusa não me serviu, mas a blusa serviu o meu pai. E ele ficou muito chique na blusa. Então não serviu a mim, mas serviu a ele. Eu estou feliz do mesmo jeito. E eu queria que o senhor mandasse um alô. Eu queria que o senhor mandasse um alô para os meus parentes que estão lá no Campos Elias, lá na roça. E eles assistem o seu programa todo dia. Os meus tios, a minha avó. Os meus tios, a minha avó. E os meus irmãos que estão lá. E eu queria agradecer muito. E o meu cunhado também. Eu queria agradecer muito mais uma vez. Muito obrigada. Que isso, Jaque. Eu que te agradeço pela audiência de todo dia aqui na Rede Mais, aqui no Ataque. Então, um grande abraço para a família inteira da Jaque. Sobrinho, tio, vovó, cunhado, cunhado, pessoal do Campos Elíseos. Todo mundo ligadinho aqui no Ataque. Continue participando das nossas promoções, gente. Amanhã, só para lembrar, são cinco pares de ingressos para o jogo do Boa no sábado. Muito obrigado, Jaque. Um beijo para você, um abraço para toda a família. E o papai ficou bonitão mesmo com a camisa do Cruzeiro, hein? Campeonato Brasileiro. A noite era para ser de festa. O goleiro Fábio foi homenageado pelos 800 jogos no time azul. Mas a derrota para o Ceará não estava nos planos. Roda. A noite começou com festa no Mineirão. O goleiro Fábio, que completou 800 jogos na última partida contra a Chapecoense, foi o homenageado. Ele entrou em campo, cercado pelos familiares. Nas arquibancadas, mulheres e crianças tiveram entrada gratuita para prestigiar o ídolo celeste. Quando a bola rolou, foi o Cruzeiro quem atacou primeiro, com Rafinha. Arthur, que não tinha nada a ver com a festa, resolveu incomodar. E olha que, por pouco, Fábio não cooperou. Tiago Neves até teve chance de abrir o placar no primeiro tempo. Mas faltou pontaria. Na segunda etapa, o Cruzeiro seguiu tentando. Mas no contra-ataque, dessa vez, Arthur não perdoou. Fábio até fez essa defesaça. Mas no rebote, o centroavante do Ceará abriu o placar. 1 a 0. Pelo alto, os donos da casa buscavam um empate, mas sem sucesso. Nesse lance, David cochilou. E em mais um contra-ataque muito rápido, Arthur saiu cara a cara com o Fábio e fez mais um. 2 a 0. Na noite, que era para ser de festa para os cruzeirenses, quem acabou comemorando foi o Ceará, que deixou a zona de rebaixamento e agora é o 14º colocado, com 34 pontos. Tomamos gols que não dá para tomar em outubro. Você pode tomar em janeiro. Pode tomar início de fevereiro. Mas em outubro não dá para tomar. Posicionamento mal colocado. Jogador de última função da opção por rebote. Então, você vai vendo que essas coisas te custam caro e aí estão os méritos do outro lado, que aproveita bem. Felipe, a impressão que se tem é que a ressaca da festa da Copa do Brasil recaiu ontem. Veio no jogo seguinte, né, Marco? Ontem o Cruzeiro fez um jogo muito ruim. Muito ruim mesmo. Ele, com falhas diversas, durante o jogo todo, atacou muito pouco, com muito poucas chances, criou muito pouco. Os dois laterais fizeram uma partida muito ruim. Os dois gols do Ceará saíram de falhas dos laterais, na minha opinião. O Edilson ficou olhando o atacante do Ceará aproveitar o rebote. No outro lance, no contra-ataque, ali o Egidio tinha que dar cobertura, não deu. E foi uma partida, defensivamente, uma lástima. Coisa que a gente não está acostumado a ver com os times do Mano. E a gente está vendo aí, vale um relato. Teve show no Mineirão no fim de semana e o gramado sofre bastante, né, Felipe? Sofre. Estava bem prejudicado. O gramado bem ruim mesmo. Mas não pode acreditar o gramado também, esse futebol ruim não. O Cruzeiro jogou muito mal. Olha nessa imagem a condição do gramado. É, bem ruim. E agora o gramado. Agora o Cruzeiro tem um adversário da parte de baixo da tabela de novo. Paraná Clube. Tem obrigação de ganhar, né, Felipe? Sim, obrigação de ganhar. Até porque não pode achar que está tudo resolvido, tudo muito tranquilo. Porque, querendo ou não, ainda não fez os 45 pontos que precisa para não cair. Beleza. Esse jogo mexeu com a classificação. Pode colocar principalmente a parte de baixo da classificação do Campeonato Brasileiro. Já está aqui na tela para a gente. Vamos lá. Aqui em cima, sem nenhuma alteração, segue aí, né, da mesma maneira. O Cruzeiro continua em décimo com 40 pontos. Quando a gente mudar a página, nós vamos ver que essa vitória surpreendente do Ceará contra o Cruzeiro prejudicou muita gente. Olha aqui, ó. Bahia, Corinthians, Botafogo, Ceará já passou o Vasco com 34. E tem aqui Vasco. Olha o América Mineiro, que nós mesmos comentamos que não ia cair, Felipe. É, surpresa, né, Marco? Como que as coisas mudam rápido, né? O América, a gente cravando que esse ano ia permanecer que não ia cair. Está aí já, a uma posição da zona de rebaixamento. E eu acredito que desses 10, 9 lutam para não cair. Só o Paraná que não. Destaque para Corinthians, Botafogo e Vasco. Os três já caíram para a Série B e, pelo jeito, gostaram. Estão querendo voltar, né? Sentiram o gostinho e parece que gostaram. Foi agradável, não sei. É ruim, não é bom, não é bom. Gente, agora vamos falar do Galo. O Atlético não marca gols a três partidas. Passou em branco contra o Fluminense, o América e o Chapecoense. Com isso, perdeu para o Flamengo o posto de melhor ataque do Brasileirão. 48 gols do Rubro Negro contra 47 do Galo. Agora um dado alarmante. Desde 2010, o Galo não fica sem marcar gols em quatro partidas consecutivas. E é por essa e por outras que parte da torcida está muito insatisfeita. Um novo protesto foi marcado para amanhã de sábado, em frente à cidade do Galo. A iniciativa é da maior torcida organizada do clube, que está ofertando até ônibus de graça para aqueles que quiserem comparecer à manifestação. Essas imagens aí são da manifestação que já rolou essa semana, pedindo a demissão do Alexandre Galo, que é o diretor de futebol. Mas dentro de campo, a chegada do Leverkulp pode fazer com que jogadores que vinham tendo poucas oportunidades entre os titulares ganhem mais chances. O meia Bruninho, por exemplo, de apenas 18 anos, esteve em campo na derrota para o Fluminense. Ele é filho do volante Bruno, que defendeu o Atlético na década de 90. E ele garantiu, o Bruninho, que a cobrança do pai é grande, viu? Roda! Ele aparenta bastante, para falar a verdade. Ele cobra muito, assim como faz um bom jogo, ele me elogia, ele dá a opinião dele. Mas também quando não está muito legal, a cobrança no carro, para voltar para casa, é complicada, para falar a verdade. Se for o Bruno que eu estou imaginando, jogava de lateral direito também, né? Era aproveitado como volante. Agora, um pacotão do Galo. Quem imaginava que a chegada do Leverk ia trazer um pouquinho de tranquilidade, se enganou. Eu fico pensando, Marco, o que acontece no Atlético esse ano. É uma campanha que, ok, não é uma campanha das melhores, não está lá na cabeça, na ponta da tabela, mas também acho que está longe de ser motivo de protestos dessa magnitude. Sabe o que me surpreendeu, Felipe? Porque até o Luan, que é um xodó da torcida, agora caiu em descrédito, para não falar outra coisa, com a torcida. E está sendo muito cobrado. Sendo muito cobrado e é isso, Marco. Eu fico tentando entender o que acontece. Esse ano foi um ano muito conturbado no Atlético e eu não sei se era para tanto. Eu fico pensando se não acontece algo ali internamente que prejudique esse ambiente. Sabe o que acontece? Política, certamente. Interesses de pessoas que se acham maior que o clube e acaba ficando nessa situação. Verdade. Gente, mudando de assunto, vem para mim, Ferinha. Isso aí, na semana passada eu mostrei uma reportagem sobre o Túlio Maravilha, que aos 47 anos confirmou que vai jogar pelo Taboão da Serra do Estado de São Paulo. E hoje eu falo sobre um outro artilheiro interminável. Magno Alves está com 42 anos e vai defender o Floresta do Ceará. Roda. Magno Alves é exemplo para a sua geração. Chegou aos 42 anos jogando futebol e em alto rendimento. Integra a equipe do Floresta e pretende ajudar o clube na Série D do Brasileiro no próximo ano. Mas para isso, os cuidados com a parte física são imprescindíveis. É um trabalho físico que hoje exige muito mais, mas eu, como dá para vocês verem, o corpo do magnata continua finindo, não tenho tendência de engordar. Então são quesitos que fazem com que o jogador vá mais à frente. A carga de preparação física dispensada ao magnata é diferenciada em relação ao restante do elenco para evitar lesões. Mesmo assim, o preparador físico do Floresta elogia os cuidados tomados pelo jogador, que ajuda bastante na preservação da musculatura. Ele é um atleta que se preocupa muito com a parte física dele. Ele não tem nenhuma extravagância, nenhum vício que possa atrapalhar o rendimento dele. Mas antes de definir qualquer carga de exercício, é preciso analisar a condição fisiológica do jogador. Tudo com base científica. A gente faz o monitoramento diário dele e ele hoje estaria em plenas condições físicas, fisiológicas, de atuar 90 minutos em qualquer partida. O bom desempenho em campo requer cuidados com a saúde também fora dele. E o atacante Magno Alves segue à risca as recomendações feitas por fisiologistas e preparadores físicos. Eu não sou aquele radical da alimentação, né? Mas eu sei daquilo que convém, daquilo que é necessário, não é, que é ruim, enfim. E não é à toa que próximo de completar 43 anos de idade, o magnata continue jogando em alto rendimento e dando alegrias à torcida. Procurando sempre dar o meu melhor, mas exige muito. E eu tenho consciência disso, né? É o dormir cedo, é o não beber, não tem esse tipo de vício, né? Não fumar. Outro jogador consagrado do futebol brasileiro, o atacante Túlio Maravilha, anunciou que vai voltar aos gramados no ano que vem. Aos 49 anos de idade, o ídolo do Botafogo vai jogar pelo Taboão da Serra, que disputa a Série A3 do futebol paulista. Ele pretende marcar o milésimo primeiro gol de sua carreira. Estou em plena forma, mais um desafio para mim, e Túlio Maravilha vai se tornar o maior artilheiro e atividade no mundo. Magno Alves também, Felipe, se cuida muito bem, né? Para chegar aos quase, ano que vem está com 43. Interminável, Magno Alves, o magnata, né? É artilheiro, bom jogador, jogou demais. Acho que ainda tem lenha para queimar e vai fazer sucesso ainda. Tem, você acha que ainda consegue fazer uns golzinhos? Eu acho que ainda consegue marcar mais uns gols aí. Eu vou além, Felipe, eu acho que pela crise técnica que o futebol brasileiro atravessa hoje, numa Série B, sem dúvida dava para ele jogar, mas numa Série A em alguns times tinha uma vaguinha, viu? Eu concordo, viu, Marco? Tem muito atacante aí que se falar o nome do Magno Alves lá no clube, ele treme. Vai esquentar banco. Vai esquentar banco. Valeu, Filipão. Muito obrigado, o ataque de hoje está terminando. Muito obrigado. Obrigado pela presença mais uma vez. Um grande abraço para você de casa. Amanhã, se Deus quiser, eu estou aqui às seis e meia, logo depois do Polozzi no Vida Plena, com as informações do esporte com o nosso ataque. O ataque que vai saindo de campo para a entrada do Luiz Fernando Rocha, no Mais Notícias. Pode dividir a tela, Ferinha, muito obrigado. Luiz, boa noite. Magno Alves, você lembra de uma passagem dele contra o seu time cruzeiro, né? Eu lembro, lembro demais. 2009, jogo de volta do Campeonato Mineiro, quando o Fábio saiu abrindo os braços, ele deu a cara tremida e não conseguiu fazer o gol, não. Até o Magnata tremeu para o Fábio? Até o Magnata tremeu. Pois é, só os técnicos da Seleção Brasileira ao longo dos anos que infelizmente não tremeram para o Fábio cometer essa injustiça. Não posso falar o que eu penso deles, não, porque isso é uma rede de família. A esse horário, não. Abraço, Luiz. Um ótimo jornal para você. Amanhã eu estou de volta.